Olá, criançada, ossos, professor Paulo Jiu-Jitsu da União Brasil em mais uma videoaula. Pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o fortalecimento. A gente vai fazer três exercícios para fortalecer o nosso corpo e preparar, deixar ele mais forte para a prática do Jiu-Jitsu, tá bom? Para a aula de hoje, pessoal, vou precisar de um tapete, tá? Para tornar a aula mais confortável. Quem tiver um tatame em casa, melhor ainda. Senão pode estar improvisando, colocando o tapete, o entredom no chão, para tornar a aula mais confortável e reduzir o impacto. Antes de começar qualquer tipo de exercício, vou estar na playlist do Jiu-Jitsu, procurar a aula 47-48, aula de aquecimento e alongamento para preparar o corpo à atividade e evitar qualquer tipo de lesão, tudo bem? Então a gente vai trabalhar três exercícios hoje, que vai trabalhar o nosso corpo por completo, tá bom? O primeiro exercício é o agachamento, tá bom? A gente vai abrir as pernas na largura do nosso ombro, tá? Como se a gente fosse sentar numa cadeira e voltar. Não é para jogar o tronco para frente, é para ir sentando, levantou, tá bom? Então sempre na postura, perna aberta na largura do ombro, eu jogo meu braço para frente para equilibrar meu corpo. Então eu vou fingindo que eu vou sentando, levanto, tá? É um exercício muito importante para a gente estar fortalecendo a nossa perna. Então a gente vai fazer dez repetições do agachamento. Então, abri a perna na largura do ombro, vou lá atrás, subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira, relaxa. Agora a gente vai para a prancha, tá bom? Para fortalecer o colo, nosso músculo do abdômen, deixar ele bem forte. Quem não conseguir fazer a prancha com as pontas do pé, estiver muito difícil e é normal, pode colocar o joelho no chão, tá? Ficar dessa maneira. Os dois cotovelo, coloco o joelho no chão e seguro nessa posição. Se tiver muito fácil, põe o pé do chão, tira o joelho e põe o pé. A gente vai ver que a gente vai ficar segurando, vai começar a pegar aqui na região do abdômen, tá bom? Que é importante. Fiquei na prancha. A gente vai contar agora até vinte, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aí, isso. Agora, a gente vai pra flexão. Pra gente deixar tanto o nosso peitoral quanto o nosso ombro forte e resistente pra prática da luta. Então, quem não conseguir, a mesma coisa que a prancha. Quem não conseguir fazer com as pontas do pé no chão, pode fazer com o joelho. Então, parei na posição de flexão. Mão no chão, largura do ombro, tá? Não muito aberto, nem muito fechado. Na largura do ombro. Põe o pé no chão e eu vou descer e subir, tá bom? Então, parei na posição de flexão. Eu vou descer e subir. Pra quem tiver muito difícil, eu coloco o joelho no chão. Que vai facilitar o movimento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer dez. Desceu, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem não tiver conseguindo fazer, põe o joelho no chão. Um, sete, oito, nove, dez. Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de fortalecimento. Se ficou muito fácil esses dez repetição, você pode estar fazendo em duas séries. Pode estar fazendo duas vezes esses três exercícios. É muito importante a gente estar fortalecendo o nosso corpo. O jiu-jitsu é um esporte de contato. Então, a gente precisa estar forte pra realizar essa atividade. Espero que gostem da aula. Se possível, manda o retorno do aluno no meu WhatsApp particular. Uma foto ou um vídeo do filho realizando a atividade já nos ajuda bastante. Não esquece de curtir a página da União Brasil. Curtir os vídeos lá. Tudo bem? Jiu-jitsu? O outro. O outro.